Acabamos de assinar um decreto com providências em relação ao coronavírus. Primeira atitude é de determinar higienização especial para todos os transportes públicos dentro do Estado da Bahia. Isso vale para o transporte municipal de cada cidade, intermunicipal, interestadual e mesmo para todos os transportes escolares, sejam eles privados ou públicos, feitos pelas prefeituras. Determinamos também a suspensão das aulas por 30 dias, nas três cidades onde ocorreram casos confirmados, Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro. E também suspenso todos os eventos que reúnam mais de 50 pessoas, sejam eles religiosos, políticos, culturais. Todos os eventos dessas três cidades estão suspensos por determinação do Governo do Estado. Continuaremos a agir com responsabilidade e com serenidade para conter e garantir a assistência à saúde pública aos baianos e baianas. Obrigado. Obrigado.